GOTÃO, 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 AHÁ, AHÁ Poxa, aquebra, aquebra, ação de ocupar E aí, botação, botação, botação Boa! E aí, é o portal, é o portal Quem sabe eu não tô pressando aí, hein Quem sabe eu não tô pressando aí, vem, vem, vem Eu sou um engano aqui, dizendo todo mundo ter E aí, é o portal Onde ouro Vamos, não, não, não Ajeitando E aí, é o portal Não, 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 não. Aquele passo vem fazendo a paixão Talvez tudo venha cantando é investigators Pelações, sujamento naia Sué e veracindos Bota, 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 bota Suimil業 da direita do todo mundo meia atrás Suimil業 da direita do todo mundo meia atrás Talvez tudo venha cantando éético Uma, uma, uma! Muito Barry blue com a boca Vem pra medicar de balançar Enjoy cards! L classify! Amém Quando o mundo vem ao melhor Euatsuio de vida e tal Eu dance a ponta Eu falo, eu falo Eu amo, eu falo Eu sou o meu cabelinho Eu falo Eu amo, eu falo Eu falo Eu falo Eu sou o meu cabelinho Eu przez o meu cabelo Eu sou o meu cabelo Eu falo Amém. Amém.